Na quinta reportagem da série sobre sedentarismo, você vai ver que no país que mais sofre com problema, o esforço de uma cidade se destaca. Você sabia, Cláudia, que Nova York é a quarta capital americana com o menor índice de obesidade? É isso tudo porque a Prefeitura resolveu incentivar a população a se mexer. Saiba como o esforço deu certo com o correspondente Marcelo Medeiros. Na cidade dos Arrinha-Céus, o combate ao sedentarismo pode estar justamente nas alturas. Cada um destes prédios possui diversas escadas. Às vezes do lado de fora, de emergência, outras bem escondidas lá dentro. São as últimas que a Prefeitura deseja colocar mais à mostra. Esta placa que está sendo distribuída pela cidade incentiva a população a trocar o elevador pelos degraus. A iniciativa faz parte de uma proposta que une design e funcionalidade. Entre os projetos desenvolvidos e que serão construídos em breve, está este do Corpo de Bombeiros, com grandes escadas no lobby. Um convite para os visitantes deixarem o elevador de lado. As calçadas e ciclovias de Nova York também serão ampliadas. Tanta preocupação tem motivo. Na cidade que nunca dorme, os moradores não têm tempo para o lazer. Muitas vezes, os exercícios físicos são deixados de lado. Sempre trabalhei muito, até tarde. Fico sem energia para ir à academia. Meu corpo se sente fraco. Para quem precisa trabalhar, é difícil encontrar tempo para fazer atividade física. E não encontram mesmo, em boa parte dos Estados Unidos. A última pesquisa sobre sedentarismo realizada no país mostra que, em 44 anos, o nível de atividade física dos americanos caiu em um terço. O estudo é do American College of Sports Medicine, que concluiu que o número de obesos mais que dobrou em três décadas. E deverá atingir 40% da população até 2030. Atualmente, 35% dos adultos sofrem com a obesidade. O estudo também mostrou que a falta de atividade física pesa no bolso dos americanos. O custo por ano para o país é de 150 bilhões de dólares. Os gastos incluem desde despesas médicas até os dias em que um funcionário deixa de ir ao trabalho. Em Nova York, além da prefeitura, a própria população corre para mudar esta estatística. E o resultado já veio. A cidade já é a quarta capital do país com o menor índice de obesidade. E na última década, a expectativa de vida de quem mora aqui aumentou 10 anos. Quando eu corro, eu sinto meu cérebro se esvaziar. Aí consigo pensar em outras coisas. Se eu tive um dia ruim, consigo esquecer. É ótimo.